It's hard to say all the things I won't do But I'm trying Oi gente, tudo bem meus amores? Tô de volta e no vídeo de hoje, como vocês viram aí no título, eu vou contar pra vocês o que Jesus, o que Deus fez na minha vida, tá? Foi uma cura na minha vida e na vida da Esté, que é a minha filha Então se você quiser conferir, é só continuar assistindo o vídeo Bom meninas, primeiro eu quero te convidar a você se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito Clique aqui embaixo em inscrever-se, já clica no sininho, porque daí o Youtube vai te notificar sempre que rolar vídeo novo por aqui, beleza? Bom gente, esse é um vídeo de bate-papo, um vídeo que eu quero trazer pra vocês, já há um tempo isso aconteceu no ano passado, quase no final do ano passado E eu tinha gravado esse vídeo, eu tentei diversas vezes subir ele no Instagram, que eu subi primeiro lá no Instagram, que é arrobaandreamonteiro02, o link tá aqui embaixo Só que gente, não subiu de jeito nenhum, eu não sei, não entendi o porquê, demorei muito tempo gravando esse vídeo e não deu certo Então tudo bem, é tudo no tempo e nos planos de Deus Quando Deus te cura de alguma coisa, Ele te cura pra que você possa falar da sua cura pras pessoas, pra que outras pessoas possam criar fé no coração e que Deus possa agir na vida delas também, tá? Então se Jesus te curou de alguma coisa, fale, dê o testemunho, porque se Ele te curou, é porque alguém precisa ouvir o seu testemunho pra que possa ser curado também, tá? Bom, pra quem me acompanha mais tempo aqui no canal, sabe que eu sou evangélica Eu sou evangélica da Videira, já há muitos anos, acho que uns 4 anos ou mais, tá? Eu gosto muito da Igreja Videira, ela tem um lado espiritual muito legal, tá? Então não é só aquela Igreja que tem religiosidade, é uma Igreja que é espiritual, sim Então isso é muito importante na vida de qualquer pessoa que seja evangélica, né? Você ter a sua vida espiritual com Deus E eu já tinha isso há muito tempo, mas eu nunca tinha passado por isso Tipo assim, Jesus já me usou pra curar outras pessoas Mas pra me curar, eu mesma, eu nunca tinha sido usada Então eu sempre faço campanha sozinha em casa, sempre faço consagração e tudo mais E na minha Igreja também, uma vez no ano É uma ou é duas vezes no ano? Acho que é duas vezes no ano Se eu não me engano é no começo e no final do ano a gente tem uma campanha durante 21 dias Que a gente faz um jejum de 21 dias, tá? Então o evangélico, ele precisa de jejum pra ter uma vida espiritual com Deus mais profunda, né? Aí no ano passado, eu sempre que eu vou dormir, botar a ideia pra dormir, eu leio a Bíblia pra ela E como eu tô colocando ela pra dormir, eu não deixo luz acesa no quarto nem abajur Porque ela não gosta, atrapalha o sono dela Então, por conta disso, luzes apagadas Só que como que eu vou ler a Bíblia no escuro? Então eu sempre costumo ler a Bíblia no celular E eu tinha problema de vista, quem acompanha mais tempo o canal sabe disso Tem até alguns vídeos aí mais antigos gravados utilizando óculos Eu tinha uns 5 óculos aí de vista E gente, com o passar do tempo, com esse meu trabalho aqui no YouTube e nas redes sociais Eu uso muito o computador Pra editar os vídeos, pra editar capa, pra editar foto, enfim, pra tudo E eu fui desenvolvendo uma hipersensibilidade à claridade do computador, do celular, de tudo Então quando eu ia usar o celular, eu tinha que abaixar a luz no máximo Pra eu me conseguir enxergar, porque senão meus olhos doíam Doíam, se tinha dor nos olhos, sabe? De não aguentar Então eu parava Teve até um tempo que eu parei de postar vídeo aqui no canal Por conta disso Essa hipersensibilidade tava me atrapalhando Eu não conseguia editar vídeo Porque um vídeo de 5 minutos de tratamento capilar que tem aqui no canal Qualquer vídeo Não demora menos de 2, 3 horas pra editar Principalmente se tiver introdução Se tiver aquelas Aquelas coisinhas bonitinhas no meio do vídeo Pra não ficar só o vídeo inteiro Cru Só eu falando Eu gosto de colocar umas coisinhas bonitinhas Então demora um pouquinho mais Por isso eu não conseguia editar o vídeo Porque 3 horas pra editar o vídeo Eu postava 3 vídeos por semana Eu não tava conseguindo Então eu diminuí a postagem por semana Passei pra duas E durante um tempo eu nem conseguia fazer a edição dos vídeos Eu tava pensando em parar com o meu canal Por conta disso Porque eu edito, eu gravo, eu faço tudo Então eu não tava conseguindo trabalhar Só que até aí tudo bem Isso não me incomodou a ponto de eu querer uma cura Eu também nem tinha Eu pensei Ah, vou comprar aquela lente Que é pra hipersensibilidade Que é uma lente azul Que ajuda um pouco Mas não resolve o problema Só que eu nem cheguei a comprar Aí como eu ia sempre ler a Bíblia No quarto no escuro Pra estar antes de dormir Eu tinha que abaixar a luz do celular todo E ainda ficava super ruim pra ler Porque a letra é menor do que na Bíblia Então eu pensei Ah, meu Deus Eu quero uma cura E a Estela também usava óculos Já tinha mais de um ano Que ela utilizava óculos E o óculos dela também era um pouco alto E o problema da Estela é mais sério Porque antes dela usar óculos, gente Ela tinha crises Então o olho dela, a íris Que é essa parte preta do olho Quando a gente saia no sol Pra ir em qualquer lugar Andando de pé Ficava assim, ó Os olhinhos dela Ou quando ela assistia a televisão também Ficava assim, ó Correndo bem assim Solto, solto O pretinho ficava assim Dançando no olho Não dá certo E ela ficava parada assim O olhinho assim E ela dizia que então tava Eu falei Vamos fazer uma consulta E ver o que que é A gente foi, consultou Fez tudo Raio-x da cabeça De tudo E não deu nada E ela tava com aquele probleminha Aí teve que usar óculos Aí por conta disso Ela começou a usar óculos E parou as crises, tá Aí ela começou a ter educação física Na escola E eu morria de medo Da bola Bater no rosto Porque é criança, né gente Criança não tem isso E ela não poderia tirar o óculos Porque na quadra esportiva O sol é muito, né Reflete bastante É a mesma coisa que tá lá fora No sol Andando Então por conta disso O que que aconteceu Eu peguei E comecei a me incomodar Falei Ah não Não vou ficar assim não Vou começar uma campanha Em casa sozinha Eu e Deus Pra Jesus curar A minha estética Do problema de vista Porque eu cansei desse problema Eu quero ler a Bíblia Todo dia à noite Na cama No celular Sem nenhum problema Sem ter que tá com óculos Porque o óculos incomodava também Aí tá Aí eu comecei uma campanha sozinha De 52 dias É Orando É Um dia da semana Consagrava genjuando E todos os dias orando Durante 52 dias Era um Era três dias da semana Que eu genjuava Acho que era três dias Gente Não era só um dia Eu sei que Jesus me curou Com 25 dias Jesus me curou Curou a estética Por completo Não usamos mais óculos Por isso que vocês nunca mais viram aqui Nos vídeos Eu utilizando óculos Porque graças a Deus Ele me curou E gente Eu fiquei muito feliz Muito animada com isso Eu dei testemunho na igreja Eu dei testemunho na cela E foi lindo Lindo Que Deus fez na minha vida Me usou Me curou Curou a minha filha E assim Só tenho a agradecer a Deus Então eu quero vir aqui E falar pra você Se você tem um problema Se você tem uma dor Se você tem qualquer coisa Gente Busque ao Senhor Na sua casa Que Ele vai te curar Através da sua fé A Bíblia diz que Se a gente tiver A fé do tamanho De um grão de mostarda A gente fala Pra esse monte Sair de um lugar E passar pro outro E ele vai Então só depende Da sua fé Você tem que orar Ter fé E crer E sempre ore Pra Deus multiplicar A sua fé Eu sempre ore assim Porque aí gente Deus vai multiplicar Fica mais fácil De Ele te usar Então Esse testemunho É muito impactante Na minha vida Pra vocês pode ser que Ah Foi só um probleminha de vista Mas gente Foi muito importante Na vida da Esté Porque ela tava dando crise A gente não podia mais sair Pra lugar nenhum Ela não podia assistir TV Mais Por conta dessa crise Que dava E assim Foram momentos Desesperadores Que eu vivi Quando eu via Que ela tava dando crise Ela chegou a dar Três crises Antes da gente Conseguir fazer Os exames E tudo mais Tá Então assim Se você quer Que Deus te cure Ore e consagre Que Ele te cura Através da sua fé Sabe Porque até aconteceu Um fato engraçado Antes de eu fazer Essa consagração Pra Jesus me curar Do problema de vista Veio um pastor Um gringo Lá de fora Que ele é muito usado Muito usado Por Deus Deus usou A nossa igreja Pra curar Várias pessoas Numa campanha Que a gente fez E eu fiquei pensando Ah meu Deus Pedindo Deus Usa o pastor Que vem lá De fora dos Estados Unidos Pra me curar Do meu problema de vista E aí Deus queria Usar a mim mesmo Queria multiplicar Minha fé Sabe Queria mostrar Pra mim Que eu não preciso Esperar o pastor De fora Pra ele me curar Eu só preciso Me colocar Estar na posição Orar Genjoar E crer Que ele cura Entendeu Então eu quero Deixar esse testemunho Pra edificar Sua fé Sabe Pra te ajudar Pra que você possa Persistir E não desista Se você começou A orar Se você está Querendo orar Por alguma coisa Pra Jesus Te curar Ou a sua família E você pensa Ah eu sou muito pequeno Jesus não vai Me curar Não tem que ser Um pastor Um profeta Não Jesus te cura Usando você mesmo A sua fé Tá Então não desista Consagre e ore Que Deus vai te usar E gente Aqui no canal Eu já dei meu testemunho Tem uma playlist Eu vou deixar ela aqui em cima Pra vocês assistirem Depois desse vídeo Que é onde eu conto Os testemunhos Da minha vida Não vai embora Você se inscrever Deixa o like no vídeo Se você gostou Do testemunho Tá bom Comenta aqui embaixo Se você já Se Jesus já te usou Pra você Pra curar alguém Ou se foi com você mesmo Também Que aconteceu Tá bom Gostaria muito De saber Respeito de vocês Também Então é isso Meus amores Fiquem com Deus Um beijo grande Tchau Tchau E até o próximo vídeo